John Arias, ganso John Arias, que jogada bonita, colocou no meio para o Germancano, Pirani pediu, recebeu, pode bater, invadiu a grande área, teve o desvio por cima do gol. Jogada bonita do Fluminense, principalmente na categoria. Massal na batida, cobrança de perna esquerda lá para dentro, tentativa do Cuesta de cabeça, essa tranquilidade do Fábio. Passe do Nino quebrando linhas à frente para o Pirani, Gabriel Pires colocou para o Tietê, na verdade para o Júnior Santos, a batida de longe, Fábio tentando ali em dois tempos, não sei se depois dessa escorregadinha a bola saiu, hein? Torcedor do Botafogo ficou pedindo escanteio de novo, hein? O Felipe Melo, ele viu que o Manuel está se aquecendo aqui. Olha o Chiquinho lá no fundo, tentou o cruzamento lá para dentro da grande área, a Tietê dominou, tentou a batida, Fábio defendeu. Um dos setores de campo do Botafogo que o Luiz Castro tem mais feito mexidas, né? Olha a bola do Lima para o Cano, vai ficar cara a cara com o goleiro Germancano, Lucas Perry! Não ia mais nada, olha aí, hein? Aquele lance difícil. O Bandeira deu no campo. Vai girando essa bola o Botafogo, Tietê, Gabriel Pires. Agora sim ele aciona o Júnior Santos pelo alto de cabeça, Fábio, para fazer a defesa. Ele já estava lá pedindo uma, duas vezes e recebeu. Agora que o Júnior... O André segue com a bola ali, hein? Para tentar tirar o Peril que vem sofrendo. Deu ruim para o Samuel Xavier. Eduardo, Gabriel Pires na batida, Fábio! Aquela bola perigosa agora do Manuel para o Nino, hein? Tinha um dois ali para tentar empurrar ela para dentro. Lima, erra o passe o Lima. Júnior Santos pode bater de longe, Fábio! Defesaça do... Já autorizou o árbitro. Marçal na cobrança, perna esquerda, sai o Fábio. Tiquinho na sobra, tá viva no fundo! Gol! Gol do Botafogo! Abriu a jogada com o Júnior Santos na direita. Tem a movimentação do Tiquinho de plástico, já passou por aqui também. A bola é para o Eduardo, dominou. Passe atrás para o Tiquinho de cabeça no alto. Martínelio, o chute do Vitor Safabio! Cobrança de escanteio, pé direito, segundo a trave. Sobe mais alto o Adrielson, tira dali uma, duas vezes. Nino de cabeça buscando o Lelê, marcado pelo Cuesta. Lelê para fora! De novo para você, ó. Ficou cara a cara com o Lucas Ferri. Foi o Guga, né, que cabeceou. Falei o Nino, foi o Guga ali atrás que cabeceou e depois o Lelê. E aí, vai ficar só nos melhores momentos? Assine o Prêmio E e assista ao vivo ao melhor do futebol nacional. E para mais vídeos, acesse o G.E. E aí, vai ficar só nos comentários? Ah, tá! Então aí E aí E aí E aí Obrigado.